Para o céu eu daqui vou marchando Atravessando este mundo cruel Muitas coisas este mundo oferece Que não são do agrado de Deus Com Jesus ao meu lado vou seguindo Confiando e segura em suas mãos Pela fecha estou vendo a cidade A cidade pra onde eu irei Pela fecha estou vendo a cidade A cidade pra onde irei Que beleza! É a cidade, a cidade pra onde irei Que beleza! É a cidade, a cidade pra onde irei É tão bela que não tem igual As ruas são todas de ouro E os muros são de cristal Para chegar nesta cidade É preciso ser cristão Tem que teres ao teu coração A Jesus que por ti já sofreu Tem que teres ao teu coração A Jesus que por ti já sofreu Que beleza! Que beleza! É a cidade, a cidade pra onde irei Que beleza! É a cidade, a cidade pra onde irei E a cidade tenta Abertura